Fala estudante! Muitas pessoas querem saber qual é o melhor jeito de aprender e desenvolver uma competência. No vídeo de hoje, no Dica de Estudos, episódio número 3, eu vou mostrar pra você que a melhor forma de você aprender e desenvolver competência tem sempre um caminho que leva às métricas. E por que as métricas são os mais importantes? Não tem viento ainda. Bom, o que eu quero dizer com isso? Métricas são a maneira que você tem de estrategicamente avaliar as ações que você está fazendo e que influenciam o seu aprendizado a longo prazo. Imagine a seguinte situação, você está aprendendo matemática e matemática tem uma quantidade variada de tópicos e o seu curso, por exemplo, engenharia de produção, a faculdade que eu estava fazendo, fiz um semestre. E essa faculdade tem algumas coisas que ligam-se à matemática, por exemplo, cálculo 1 e 2, se eu não me engano, lógica matemática e computacional. Eu já tinha esses nomes que me diziam basicamente qual o caminho que eu preciso trilhar. A partir desses nomes, a partir desses tópicos, eu sei mais ou menos qual o caminho eu devo ir. Mas isso não é o mais importante. O mais importante, como eu disse no início do vídeo, são as métricas pelas quais eu avalio as ações que eu estou fazendo e que me direcionam. Então, por exemplo, lógica matemática e computacional. Eu lembro que na prova eu tirei 10 pontos na primeira prova e não foi uma surpresa. Não foi surpresa porque eu utilizei flashcards, porque eu entendi, através de uma análise, que é essa técnica que os flashcards funcionavam bem para mim e nessa matéria. Entende o nível gigantesco de especificidade do que eu estou te falando? É o flashcard e eu como indivíduo. Você como indivíduo pode estudar lógica matemática e computacional e não ficar bom o uso dos flashcards. E você precisar dos mapas mentais ou do método de Cornell. Inclusive, eu tenho um curso completo de técnicas de anotações eficientes para melhorar a sua capacidade de entender, compreender e reter as informações que você estuda. Coloquei o link aqui na descrição. Então, estudante, nesse vídeo o que tem que ficar na sua cabeça é que o que é mais importante, assim que você viu a dica anterior sobre mindset, e assim que você começa a entender esse processo de obtenção de estudos, de obtenção de conhecimento, o que é mais importante não é nem as técnicas, é sim a forma como você analisa o uso das técnicas. Então, as técnicas são importantes, mas o que você analisa para determinar se você vai utilizar a técnica X ou Y são as métricas que você está falando. E aí, eu quero que você escreva aí no vídeo, eu quero saber como analisar. E aí, talvez, no próximo episódio, eu falo sobre como analisar essas métricas, como definir essas métricas e algumas outras coisas. Se você tiver algum tópico que está te atrapalhando, que é um problema no seu aprendizado, coloque aqui na descrição, que eu faço um dica de estudos com esse tópico em mente. Tchau!